Na tarde da última quinta-feira, a polícia militar recebeu um chamado incomum para uma operação. Uma adolescente de 16 anos esfaqueou outra garota de 17, cometendo um homicídio. O motivo da briga teria sido relações amorosas com um homem, cujo nome não foi divulgado. Quem dá detalhes da operação é a sargento Kátia. Isso aqui em Unai, ontem, por volta de 17,42, foi registrado um homicídio em que a vítima era uma menor, com 16 anos de idade, e é envolvida a autora deste crime também, uma adolescente com 17 anos de idade. Então, por volta, já à tarde, a polícia militar foi solicitada a comparecer na rua Levindo Torres Brochado, no bairro Cachoeira, onde havia uma adolescente esfaqueada. No local, essa menor, então, ela chegou a ser socorrida ao hospital municipal aqui da cidade, mas veio a falecer. E o copom da unidade, do 28º Batalhão, recebeu uma ligação dizendo que a autora deste crime seria uma menor e que ela estaria no bairro Primavera. Então, essa adolescente foi localizada, foi apreendida, e a vítima foi, então, constatado que ela tinha uma perfuração, causada por uma faca, no pescoço do lado esquerdo. Então, veio a óbito, a autora relatou aí que o motivo da prática, nessa menor, que praticou esse crime, ela relatou que o motivo desse ato infracional seria, então, o fato das duas terem um desentendimento devido a um namorado. Um fato nada comum e que deixa a população indignada. A nossa equipe acompanhou o velório da adolescente de 17 anos, e com muita dor e muito sofrimento, a avó da garota conversou com a nossa equipe. Como que a senhora ficou sabendo dessa notícia? É aqui, moça, eu não fui lá não, não sabia, eles sobem e me contaram, com medo de eu passar mal, porque eu não sou bem sadia, né? Aí eles viam, um cochichava com o outro, cochichava com o outro, aí depois chegou um rapaz e falou assim, dona Gersina, eu vim buscar os documentos da Camila, eu falei assim, ó, pra quê? Ela falou, porque ela está internada, ela levou uma facada. Aí eu falei assim, mas e como é que ela está? Não, não precisa a senhora desesperar não, que ela está com saúde. Mas saúde é essa que, esqueci, falou que é a hora que ela saiu de lá, acho que ela já estava morta, mas que no hospital, que ela já falou, né? Como é que está agora a senhora que falou com a gente, que criou ela, como é que fica o coração? Ave Maria, meu coração tentei morrer, né? Porque ela era tudo pra mim, né? Que me fazia as coisas, que eu sou doente, ela fazia as coisas pra mim. Aí tirou a vida e agora eu vou sofrer, eu não posso fazer nada. Sou todo o braço quebrado, gravita quebrada, sinto da pressão demais e ela que lava a roupa pra mim, faz tudo pra mim. E por motivo bobo, né? Por motivo bobo. E dizem que falaram que ela estava atrás do, tinha dado um beijo no marido dessa menina. Aí depois que ela chegou, ela falou assim, ó, eu não tenho nada com ele, ele que viava atrás de mim, não tenho nada com ele. Aí ela foi entrando de bicicleta, quando ela foi entrando de bicicleta, ela pegou ela pelas costas, meteu a faca nela. Aí ela foi caindo, né? Quando ela foi caindo, ela foi entrando no portão, aí eu vi um homem de lá pra cá e segurou ela. Ela já caiu, já desequilibrada. Após muitas lágrimas, a madrinha da adolescente pediu justiça. Os nossos jovens estão se acabando, infelizmente por causa das drogas, de tanta coisa ruim que está acontecendo ultimamente. A criança, uma criança de 16 anos morrer de graça hoje. Então, a gente, o que a gente esperava era justiça, mas hoje, infelizmente, não tem, né? Mas que Deus faça parte dele e a justiça também, que corra atrás e não deixe impune por essa tragédia. Uma criança dessa idade morrer tão repentinamente, porque a gente que somos pais, que eu também tenho meus filhos, né? A gente espera que haja justiça, né? Por essa parte aí, porque infelizmente a menina não teve nem como se defender, morreu de graça. E quantos outros mais que já morreram, que já aconteceu isso e ficou por isso mesmo. Então, a gente pede que faça justiça e não deixe impune a situação, porque infelizmente é uma criança. A acusada do crime, uma jovem de 17 anos, foi detida pela polícia.